Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal. Para quem ainda não me conhece, eu sou a professora Simara e hoje mais uma aula abordando sobre o tema imunização. Se você ainda não é inscrito, aproveita para se inscrever, deixa também o seu like, o seu comentário, isso é muito importante aqui para o canal. Então, vamos lá estudar hoje sobre a vacina VIP e a vacina VOP. Sobre a vacina poliomielite 1, 2 e 3 inativada, que é a VIP, responda verdadeiro ou falso e assina a alternativa que traz a sequência correta. Então, ele está nas alternativas para a gente avaliar se elas são referentes à vacina VIP, tá? Então, que é a vacina inativada poliomielite. Então, vamos avaliar aqui a primeira alternativa. Esta vacina integra o esquema sequencial com a vacina da poliomielite 1, 2, e 3, atenuada, VOP. O esquema sequencial corresponde a três doses, sendo duas doses da vacina VIP aos 2 e 4 meses e uma dose de VOP aos 6 meses com intervalo ali de 60 dias entre as doses e mínimo de 30 dias. Então, a vacina VIP, ela integra realmente o esquema vacinal com a vacina VOP. Só que a vacina VOP, ela não previne os três poliovírus 1, 2 e 3. Aqui previne os poliovírus, é a vacina VIP. E a vacina VIP não é uma vacina atenuada, é uma vacina inativada. A VOP é uma vacina atenuada. Então, o esquema sequencial aqui são de três doses da VIP e não duas doses, como na alternativa, né? Coloca. E a VOP, ela é administrada no reforço. São dois reforços que a criança vai receber o primeiro na idade de 15 meses e o segundo reforço na idade de 4 anos. Então, essa primeira alternativa, ela é falsa, tá? Então, se é falsa, vamos eliminar, então, a alternativa B e a alternativa C, que traz o verdadeiro aí na primeira alternativa. Na próxima alternativa, a vacina pode ser administrada simultaneamente com as demais vacinas do calendário de vacinação do Ministério da Saúde e o volume da vacina a ser administrado é de 0,5 ml. Está correto, é verdadeiro, porque a vacina VIP, ela pode sim ser administrada com outras vacinas do calendário e a dose a ser administrada pela ventra muscular é 0,5 ml. Então, é verdadeiro. Então, nós temos falso, verdadeiro. Então, a nossa resposta correta para essa questão é alternativa A. Nessa próxima questão é sobre a vacina da poliomielite 1, 2 e 3, que é a VIP inativada. Ela se apresenta sobre a forma líquida em frasco multidose ou em seringas preenchidas de unidose. É administrada na rede pública por via. Então, nós temos a VIP e a VOP. Não confundir, tá? Então, a VOP, a gente viu que a vacina oral da poliomielite, então a via de administração dela é a via oral. Então, a via oral já está descartada aqui, né, da vacina VIP. E a via subcutânea, ela é utilizada para administração de vacinas da febre amarela, da tripse viral, do sarampo, da varicela, tá? Então, não é aqui a VIP. E a via intramuscular é a via indicada para a administração da vacina VIP, tá? Intradérmica, a gente só tem a BCG que utiliza essa via intradérmica. Então, a nossa resposta correta é alternativa C para essa questão. Então, nós finalizamos nossa aula de hoje, né, estudando a vacina da poliomielite, que é a VIP e a VOP. E aí, as diferenças, né, entre a VIP e a VOP são essas que eu destaquei aqui para vocês na nossa aula de hoje. Então, se você gostou, deixe seu like, deixe seu comentário e eu aguardo você, então, na nossa próxima aula.